Gabriel, bem disposto? Tudo bem. Dá para entrar para fazermos aí uma viagem? Dá, sim senhor, esteja à vontade. Vamos falar aí... Não paga nada. Vamos trocar... É uma corrida de graça esta. Pelo lado direito. Exatamente, quero alugar onde eu dei algum jeito. E um dia os meus colegas do futebol de salão, jogámos no académico, o meu falecido irmão era auto-organador. E dois anos jogámos, dois anos ficámos campeões, cara, equipas do Porto, toda a cidade. E dois anos eu fui o meu marcador. E um dia, um domingo, eu estou à porta de um café, perto de onde eu morava, e vêm os colegas meus que jogavam futebol de salão comigo. Começava de manhã. Onde é que vocês vão? É pá, há prospeção ali nas Antas, que é do estado de Antas. Estás no Porto? Estás no campo de treinos e a gente vai lá. E eu assim, anda, Gabriel, anda, vai, vai... Ah, não vou, pá. Passa a discussão, eu era assim, um bocado envergonhado. E eu assim, não, eu lá não vou. E eles lá foram, três colegas meus que jogavam futebol comigo. Mas passado um bocado, eu disse assim, olha, peraí pá, eu vou lá ver o vosso treino. E lá fui. Viemos os quatro, eles foram lá para dentro e eu sentei-me na bancada. Aí, quatro, cinco metros, estão duas pessoas idosas que eu nunca mais sou quem eram, e que viram os meus colegas a ir, e eu a ficar ali, e dizia-lhe, ah, então porquê que tu não vais com os teus colegas? A resposta que eu dei, eu não tenho muito jeito para aquilo. E dizia-lhe, mas vais, olha, tomas um banho, dás uns chutos de futebol e estás com os teus colegas. Eu assim, não, não vou. Mas passado aí dois, três minutos, passa-lhe conta que é que você que estava lá, eu olhei para ele, olhe, vou-lhe fazer a vontade. E fui. Equipei-me, fizeram seis equipas. Muita gente. Jogadores e tal. O treinador António Feliciano, que foi uma grande vedeta do Valenso, e ficámos oito. E o Gabriel estava lá. E eu estava lá. Quais são as grandes memórias aqui do campo da Constituição? Assim, a primeira que lhe vem logo à cabeça? Primeiro jogo, primeiro golo, primeiro adversário? Prontos, não estou a ver aqui, primeiro adversário, mas porque a gente dividia muito, não só jogar aqui, como jogar no campo de treinos do, também era pelado, do Estado das Antas. E pronto, fizemos, fiz aí todo o escalão. Muitos colegas que passaram ali por si. Qual foi aquele colega de equipa que foi o melhor de todos, que esteve ali com o companheiro? Dos jogadores que começaram a jogar comigo no juvenis e que, pronto, prolongou nos cenas. Foi, pronto, o Oliveira é mais velho que eu, um bocado, foi o Rodolfo. O Rodolfo? Que saíram e o subcantão era eu, porque era o indivíduo, com mais anos no clube. Hoje em dia, quando se fala de João Pinto como uma grande figura do lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto, é preciso também recuar atrás e lembrar-se aqui do Gabriel, não é? Conte-nos lá, Kiko, toda a gente dizia que foi dos melhores laterais direitos da sua geração. Hoje é bem diferente? Com o devido respeito. Eu, há um ponto que muita gente chama isso a atenção. Das coisas que eu mais adorava fazer na vida era jogar futebol. E quando fui jogar para ali, pronto, o lugar que eu, como eu lhe disse, fui campeão e fui duas vezes o melhor marcador, mas o lugar que eu idealizava para mim, o lugar que me chamava a atenção no futebol, era ser o médio centro mais defensivo, porque normalmente era o médio que, pronto, o direito e a esquerda subiam, aquilo ficava sempre ali no centro. E então, era o lugar que, pronto, que me entusiasmava. E quando eu fui lá jogar, foi um esposo de Beniche, fez-se a equipa e havia três, dentro da prospeção que o José Feliciano fez, três jogadores para a mesma posição que eu, inclusive o próprio Rodolfo. E ele, pronto, fez a prospeção dos jogadores, escolheu, quando definiu o plantel. Estava com problema. Não tinha aparecido nenhum defesa esquerda. E então, pronto, formou a equipa e tal, eu sei o quê, e depois chamou-nos aos três. Olha, eu estou aqui com um grande problema, pronto, fiz a prospeção e tantos jogadores vieram para aqui, porque foi naquele dia, nos outros dias já tinham vindo, e não encontrei nenhum defesa esquerda. E eu tenho três para a mesma posição, eu quero ver qual é que... Qual é que serve para a defesa esquerda? Qual é que é que eu quero ir jogar para a defesa esquerda? E pronto, tudo bem. E saiu, e deixou-nos, faço a conta que éramos os três que estávamos. Os outros dois, eu não gosto de falar mal mesmo, coisa-se defesa, defesa é para os toscos, eu não vou, eu, e ele então mete um e o gajo não fez nada, falhava passos, não corria, não sei o quê e tal, e não sei o quê, passado 15, 20 minutos, se apreciar no tiro e mete o outro, porque à partida aquele que dava mais garantias ao meio era, pronto, segundo ele era eu, e o outro ainda foi pior que o primeiro, o Sr. Feliciano chamou-me, Gabriel, venha, olha, eu já vi que eles não estão, não querem nada, jogar ali, agora vou para o lado, faço a conta que será o Sr. Feliciano, o Sr. Feliciano, o que eu quero é jogar tudo, menos a guarda-redes, e fui para a defesa esquerda. Pronto, a defesa esquerda, cinco vezes a jogar no Jornis, que era uma coisa que pensava para muita gente, eu marquei cinco vezes, três golos, a jogar a defesa esquerda, porque o meu melhor pé era o direito, então o Flete ia para dentro, e depois dava grandes cortes, o que era uma raridade, porque naquela altura, os defesas quase chegavam ao meio campo, passavam a vólio, metiam a mão nas ancas… Não faziam o corredor todo. Pronto, e então, foi quando eu lá estive a defesa esquerda, lá joguei, e depois, nos juvenis, nos juniors, depois, como marcava golos, até fui chamada à seleção de juniors, nossa, então há juvenis, e chamam-me à seleção, e eu disse até ao secretário, Luís César, que era o secretário, chamam-me a mulher, está aqui uma carta para dizer ao treino, de juniors, porque os gajos, em Lisboa, ouviam falar que havia um gajo no Porto, um defesa, que passava ao meio campo, que marcava golos, e o Carazas e tal, e então eles quiseram-me a calhar, e eu lá fui, que é ali… Depois, como é que passa para a defesa direita? Depois, quando vem o falecido Pedroto, o primeiro treino que ele faz… Gabriel, olha cá… eu já o vi a jogarem muito lá, o falecido Pedroto, morava aqui… Sim, 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 tinha as famosas conversas com o presidente… E… e nunca ninguém o pôs no seu lugar, eu repeti as mesmas palavras que repetia ao… ao treinador… o que eu quero é jogar, tudo menos a guarda-risco… ao seu policial… e ele põe-me a defesa direita… e a partir daí começa… e a partir daí, pronto… fizemos… o Porto não era campeão há 17 anos… e… e a gente vamos campeões… na seleção… na seleção portuguesa, porque na altura quem era o… a equipa forte era o Benfica, campeão europeu e sempre campeão e não sei o quê… a seleção era composta por nove jogadores do Benfica, o Jordão que tinha saído no ano anterior para o Sporting e o Gabriel do Porto… eu é que jogava ali a… a defesa direita… e pronto… e porquê… e então… quando a gente ficámos campeões ao fim de 17 anos… o Porto foi a equipa que mais golos marcou e que menos sofreu… e até fizeram essa pergunta ao policial de Pedro… como é que é possível a equipa na Europa que mais golos dos campeonatos, mais golos marcou e menos sofreu e joga com dois avançados… um extremo esquerdo e um ponta de lança… joga-se a extremo direito… e diz ele… não, mas a gente joga… joga-se a extremo esquerdo… ponte a lança… depois tem o Gabriel que me faz defesa direita e extremo direito… se ele me faz defesa direita e extremo direito… para quê que eu vou lá meter alguém… era o Seninho… já ouviu falar… era o… era o… era o… Sim, sim, sim… estava no banco… porque aí eu pôs a equipa, claro, estava sintonizada e organizada… porque eu subia à vontade… não subia por subir… porque também sabia… pronto… se fizesse um grosamento a bola saísse o Rodolffo que era o médio centro… a tal posição… descaía para o meu lado e compensava… Uma das tristezas que tenha não ter estado nessa época dourada de 84, 87… nessa altura já está no Sporting… não é? Prontos… depois… eu tenho… pronto… um… um princípio que não… até hoje… não abdico dele… eu antes quero ser prejudicado… prejudicar seja quem for… mas seja quem for… e se tiver… alguma pessoa que devide de mim… eu fico dificulado… não digo quem for… mas a… a realidade é esta… Eu magoei-me não jogo contra o Sporting… um adutor… o falecido Dr. Espargueira Mendes disse… Oh, Gabriel… isso aí só há duas hipóteses… ou operar… ou deixar que isso califique… e depois… olha… eu andava… e só andava… meio passo… porque se eu saber isso… um bocadinho a perna… e uma dor… Como eu disse… e uma das coisas que… que era… normal… e que me dava assim um certo gozo… um deles… foi o Benfica… o Porto a jogar sem extremo direito… e o Benfica vem jogar às andas com dois defesas esquerdas… o Alberto… Sim… e aquele… o Álvaro… o Magalhães… o Álvaro Magalhães… O Porto não tinha extremo direito… porque é que eles vieram jogar… Por causa da subida do Gabriel… E por ele a jogar… marcação homem a homem… Claro… Punha-se à minha beira… e não saía dali… para onde eu fosse… e ele saía… Porquê? Porque o… O Mário Wilson… Pronto… Entendia… não era por acaso que ele também era selecionador… Ele me chamava à seleção… e… entendia que eu… tinha… alguma… responsabilidade naquilo… A maior parte das equipas… não só aqui… Quando vinham jogar às andas… ou quando a gente ia fora… tiravam-me os avançados… e a gente foi em Setúbal… Tiravam os avançados para o Porto de Defesa para me marcar… O que era uma equipa boa… e eu andava magoado… e eu não podia… Porque o parecido do outro queria a toda força que eu jogasse… e eu disse… O que eu quero… é jogar… só sabe que não há coisa que me dê mais prazer que jogar a bola… Agora… conforme estou… eu dava um passo… e disse… gente vai fazer uma experiência… O que é que eles fizeram? Pronto… eu não treino… Mas eu já há quase… há dois meses que nem treinava nem jogava… Não treino… em antes de meia hora eu dou-me um bom treino… E… passado em 15, 20 minutos eu já andava bem… fiz um treino de conjunto… Pronto… dois meses parado… mas com 20 anos eu até podia jogar todo dia… sem dor nenhuma… Só que depois… passado… aquele período em que o Valdarém… deixou de fazer o efeito… Meio antes de meia hora… e então o falecido Pedro Roto queria me pôr a jogar… e eu disse… Eu jogo… você sabe que eu jogo… agora eu tive a experiência que tive… Tomar o Valdarém… uma das coisas que me impediram… nem eu deixava… muitas das vezes… Davam infiltrações… a gente chamava infiltrações… dá a picarela mesmo… do que me pediram… Nem… também se pedissem… eu não me deixava dar a infiltração… A gente veio jogar o jogo… e ficámos campeões… com o Barreirense aqui… Como o Barreirense tinha um bom avançado… então… e eu já não jogava… como disse… há meses e meio… O falecido Pedro Roto foi até comigo… não é… tens de jogar… mas… toma-nos o Valdarém… e tal… e tal… Eu jogo… eu já não jogo… há muito tempo… e tive a experiência de que aquilo ao fim de meia hora… Três quartos de hora… o efeito desaparece… e… prontos… 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 pra lá… e eu lá fui… olha… Eu lá fiz a primeira parte… a segunda parte… porque não havia as alterações que havia… eu a correr… era mesmo ao Pecochinho… e era a arrastar a perna… eu não podia… mas isto é verdade… o que eu estou a dizer… O estádio todo… porque a gente chama campeões… o estádio todo… em delírio… os jogadores… toda a gente… E eu a descer as escadas ao Pecochinho… porque não podia dar… por causa… da dor que tinta… porque era um vador por aqui… acima e abaixo… Eu ia chorar… toda a gente com alegria… eu a chorar de dores… porque sabia que não podia… não tinha feito um bom jogo… Eu arrastava-me… foi para ali… era um problema… e… e quando… eu… vou a descer o túnel… falecido poderoto… virou-se para mim… sabendo… mas isto é verdade… Sabendo como eu estava… a jogar… quase que me dava as cabo do jogo… eu vinha a chorar de dores… de… não só saber que não tinha jogado nada… como as dores que eu tinha… e eu passei por ele… tinha assim uma porta… que dava acesso ao balneário… ele fala aquilo… e eu passei… e disse… Eu neste clube… eu já não jogo mais… No outro dia… nem dormi… estava ali uma desgraça… fui ao sindicato de jogadores… Olha… isto assim e assim… eu quero-vos sindicato… porque eu tinha mais de dois anos de contrato… Dizia-lhe ao Gabriel… basta… e aquilo tinha sido há pouco tempo… o INSICA da parede… porque antigamente… não se podia fazer… Basta só dizeres que… psicologicamente… num de Santos… vem no Porto… e rescindes o contrato… Porque quando eu tinha o contrato… mais de dois anos… podiam… pedir que eu tivesse que pagar… e pronto… e eu lá fui… e foi… pronto… aí… que… saí… do… do Porto… e… Eu tinha… eu tinha… eu tinha contratos… acabava os contratos… em branco… que é do Sporting… que é do Benfica… Para eu assinar… pelos anos… que quisesse… e pelo dinheiro… que quisesse… e eu disse… em anos… para estudar… Que… não havia dinheiro nenhum… que me tirasse do Porto… e nada… portanto… era pronto… passa a expressão… uma obdete… e toda a gente… queria-me levar… E só quando… pronto… eu rescindi… e disse isto… porque é verdade… eu no Porto… se não puder jogar… para lado nenhum… com o dobro de respeito… pelo clube… Eu morava em Irmezindo… ou vou jogar para o… ou para o… ou para o… ou para o Petrosso… É mais lá… se eu não puder jogar… ali… é que eu não jogo… e pronto… e rescindi o contrato… e só depois de rescindir o contrato… é que apareceram… outra vez… novamente… os tipos do… do Benfica e do Sporting… e… pronto… e eu lá… Optou por ir para o Sporting… Diga-me uma coisa… como é que eram estes jogos… no seu tempo… estes clássicos… Porto-Sporting… Sporting-Porto… Sempre os jogos mais… mais importantes… não é por acaso… que… ainda hoje… pronto… os três grandes clubes… são… o Porto-Benfica e o Sporting… os adeptos que têm… e era uma paixão enorme… assistirem a um jogo… quase que se poderia dizer… Se o Porto… ganhasse… ao Benfica… podia perder o campeonato… mas o importante… era ganhar… o jogo… o Benfica… era… Pronto… os adeptos… muito ferrenhos… muito… com… muito amor ao seu clube… e que… queriam… que as coisas… corrassem… de feição… eram… jogos… fascinantes… Ainda se emociona… Ainda se emociona a ver futebol… hoje em dia… É evidente… pronto… é diferente… porque uma coisa é… ver futebol… outra coisa é… jogar… e entre o… poder jogar… e ver futebol… antes quero jogar… Ainda… 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 ainda joga… Sim… sim… sempre que possível… dos meus pontapés… porque tenho realmente… muito prazer em… em jogar futebol… Dos que jogam hoje em dia… alguém que… que acha que seja… o seu perfil… O que eu gosto de ver… é… essencialmente… pronto… mas a equipa tem que contribuir… para que… ele possa jogar assim… mas gosto de ver… especialmente… os laterais… todos os jogadores… não… mas… os laterais… que… tecnicamente… sejam bons… e… que tenham… oportunidades… para… aparecer na frente… ou dar golos… ou fazer golos… gosto de ver… E… essencialmente… essencialmente… admiro… independentemente da posição… um bom jogador… não só… tecnicamente… como também… em termos… físicos… ou… a seriedade… que ponho em um jogo de futebol… Nós estamos aqui… dentro do seu táxi… de 87… ano da glória do Porto… hoje em dia… esta a sua vida… não é? Sim… 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 porque… pronto… eu deixei de jogar futebol… ainda treinei algumas equipas… e… pronto… depois… depois… tinha um… um irmão… que… também… jogou… muitos anos… no Salgueiros… o Mendes… e que… acabou de jogar futebol… e não… não… não tinha mais nada… para fazer… e… então… ele… a falar com amigos… houve oportunidade de… vender um táxi… e ele… falou comigo… a ver se… eu podia… comprar um táxi… comprar um táxi… pronto… eu comprei um táxi… pronto… eu comprei um táxi… para ele… e o meu irmão… pronto… eu ainda jogava a bola… e ele… pronto… andou com o táxi… agora… infelizmente… há… oito anos… ele faleceu… e pronto… tive de tomar… estar com esta… com esta… com esta… com esta… com esta tarefa… quando entram aqui… reconhecem-no? Ainda há… muita gente… tenho tido… pronto… situações… muito… muito… muito boas… aqui… qual foi… qual foi… qual foi… qual foi a mais… qual foi… a mais inusitada… a mais… quando entrou… a mais… quando entrou aqui alguém… e viu que era o Gabriel… que estava a conduzir… qual foi a… o… o episódio mais… 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 bonito… mais engraçado… pronto… e entre muitos… mas… um dos maiores… e… foi… um… 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 senhor que entrará aqui… chamou o carro… e… pronto… entre muitos… mas esse foi o que mais me marcou… e… e eu vou lá buscar… e ele entra… o senhor Gabriel Porto… mora lá em Fernando Magalhães… e diz… ele sabe… o meu net… por sua causa sabe como é que ele se chama… Gabriel… porque ele era o… o filho dele… e ele um portista enorme… que tinha um prazer enorme… que tinha um prazer enorme… em me ver jogar… e ele dizia mesmo… que eu era o jogador… que… mais eu entusiasmava… quando… a minha mulher… estava… grávida… o que eu disse… foi… ai… oxalá seja o menino… porque naquele tempo… não se sabia muito bem… se era homem… mas… oxalá seja o menino… se for o menino… ele vai se chamar… Gabriel… e… 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 então me vejo a admiração… quando ele entrou no carro… quando me viu… e pronto… e lá se chamou… e depois até… falou assim… pronto… eu vou lá qualquer dia… para… para apresentar ao meu… e lá… fui ter com ele… e ele todo satisfeito… porque era realmente… segundo ele… pronto… e havia outros… digo… o que ele falava… que… era… como havia muita gente… que… pronto… da maneira… que eu jogava… e… como corria… como lutava… e… e… e fazer aquilo… que os outros… laterais… não vaziam… pronto… e ele entusiasmou-se… dessa maneira… seja quem for… tem que ser Gabriel… Ficou com essa mágoa… mas não perdeu o amor… não… não foi por acaso… não foi por acaso… como eu já disse… entrei aqui com 15 anos… e saí com 29 anos… e não fosse… terem-me… proporcionado… aquela situação… eu… tinha acabado… no Porto… terem-me… eei… terem-me… terem-me… emısı Bizႜ... terem-me… terem-mei… terem-me... terem-mei.. terem ai